Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trago para vocês uma receitinha para você estar cuidando das nossas mãos. Manter as suas mãos jovens por muitos anos. Você aí que quer prevenir as suas mãos contra o envelhecimento precoce e também prevenir contra as idades, trago para vocês hoje uma receita caseira com produtos da nossa cozinha, gente. Bem facinho de fazer para você estar sempre cuidando das suas mãos. Então vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo o que você precisa fazer para fazer essa receita maravilhosa, uma máscara para a sua mão. Então vamos lá! Apesar de todas as possibilidades de plástica, é difícil encontrar algo que realmente mantenha nossas mãos cuidadas e jovens. Manter a pele hidratada é essencial para que ela fique saudável e também muito bonita. Veja essa receita para deixar a nossa pele e as suas mãos jovens, hidratadas e sem manchas. Com um pepino você vai pegar esse pepino, vamos adiantar aqui, gente, já estou adiantando esse vídeo. Você vai precisar de um pepino, pode ser de outra qualidade também. Você vai picar ele todo, colocar no liquidificador com um pouquinho de água, bater bem e também coar. Depois de coar ele vai ficar esse suco de pepino aqui. Então depois de você fazer o suco de pepino, você vai precisar também, gente, aqui... Depois de você fazer aí o suco de pepino, vamos utilizar duas colheres de suco de pepino. Você pode estar aguardando essa receitinha e depois refazendo, tá? Esquentando no micro-ondas novamente por 30 segundos, assim como eu vou falar aqui para vocês, tá? Então vamos continuar a nossa receita. Após você colocar aí duas colheres de suco de pepino, vamos acrescentar duas colheres de leite. Pode ser qualquer tipo de leite, tá? Então vamos colocar duas colherzinhas de leite para fazer essa receita maravilhosa. E após isso vamos fazer uma pequena mistura. Depois do suco de pepino, você vai precisar de duas colheres de gelatina sem sabor. Após você colocar as duas colheres, vamos levar ao micro-ondas e deixar por 30 segundos. E após isso vamos misturar mais um ingrediente. Após você colocar no micro-ondas, vamos retirar e acrescentar aí uma colher pequena, aquela colher de café de bicarbonato de sódio. Gente, lembrando que essa receita tem muitos benefícios para a nossa beleza. Porém, você sempre tem que fazer ela no horário da noite, tá bom? E na parte do dia sempre cuidar e proteger a sua pele contra o sol. Com o ingrediente, depois de misturado, ele vai ficar nessa consistência de tipo um cremezinho. Após isso, ele ainda vai estar um pouquinho morminho. Então você vai aproveitar que ele está morno, essa máscara para as suas mãos. E vamos aplicar por todas as suas mãos. Se você quiser aplicar pelo braço, também pode aplicar, tá bom? Então vamos aguardar por volta de 15 minutos essa máscara secar toda nas suas mãos. Ela vai hidratar, tem muitos benefícios para a nossa pele, das mãos. Você deve estar se perguntando quais os benefícios desses ingredientes. O leite deixa as mãos macias devido ao seu alto TO de umidade e efeito nutritivo. O suco de pepino contém propriedades hidratantes de vitamina E. E também o bicarbonato de sódio tem o poder de neutralizar ácidos e se livrar das pequenas imperfeições da pele. A gelatina forma uma camada protetora de máscaras nas mãos. Gostou dessa dica? Então vamos fazê-la na nossa casa e sempre nas nossas mãos. Você pode estar fazendo essa misturinha aqui e aplicando essa máscara para as suas mãos de duas a três vezes ao mês, tá gente? Não há necessidade de você fazer mais que três vezes ao mês. Então você vai fazendo aí e você logo vai ver o resultado. Já imediato, na primeira sessão, você vai ver que a sua pele das mãos vai estar mais clara e clareando também as manchas. Gente, lembrando que na hora de tirar, dá um pouquinho de trabalho, assim como vocês estão vendo. Mas sim, ela retira todo, tá? Vai fazendo com cuidadinho até conseguir retirar toda essa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa máscara para rejuvelhecer as nossas mãos. A gente também precisa sempre cuidar delas, porém, né? Porque a gente é o lugar que nós mais utilizamos durante o nosso dia para estar trabalhando. Então você vai ter uma mão aí bem hidratada, gente. Maravilhosa essa receitinha. Faça sempre à noite, antes de você fazer a sua rotina de beleza. Se você tem um creme aí para passar nas suas mãos todas as noites, vamos passar que vai ficar ainda melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou da dica aqui de máscara para estar passando nas suas mãos, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você está chegando agora, aperte o sininho de notificações, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!